E aí melhores, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um unboxing de um produto que eu recebi lá da Banggood. Banggood é uma loja que é parceira aqui do canal, tá gente? E dessa vez eu peguei esse produtinho aqui, olha que legal. Um controle arcade que eu estava precisando para poder jogar, ter King of Fighters online ali com a galera e tudo mais. Testar um controlezinho diferenciado que é próprio para isso, para os jogos de luta. Então vamos fazer um unboxing aqui dessa aquisição. E lembrando a vocês que se você tiver interesse nesse produto e em outros produtos da loja Banggood, vai estar os links todos na descrição, o link desse controle aqui e também o link da loja, tudo bem? E se você é novo aqui no canal, se inscreva, dê aquele like aí para poder fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Acompanhe também os outros vídeos, todos relacionados a games, tudo bem? Então vamos lá, essa daqui é a caixa, tá? Infelizmente esses produtos que vêm da China, eles acabam sofrendo muito no transporte, entendeu? Então a minha caixa infelizmente ela veio um pouco danificada, mas dentro, que é o importante, que é o produto, ele não veio danificado, tá? Bom, vamos fazer aqui o unboxing rápido. Quando você abre a caixa você já tem já essa visão, tá? É um unboxing bem simples, gente. Ele vem aqui, ó, embalado. Veio essas proteções aqui de... Sei lá, mas é uma proteção muito eficiente. E acompanha também, ó, um manualzinho de instruções, só que vem em outro idioma, tá? E acompanha também um cabo OTG, porque dá para você conectar aqui, ó, e conectar aí no seu celular. Ele também é compatível com Android TV, com videogames, né, alguns videogames. E também com o PC, que é o meu foco aqui, é o PC, né, tá? Mas se você quiser jogar ele num 360, né, no Xbox 360, no PS3, no PS4, eu acho que no PS4 também dá, mas no PS3 dá também, viu? No PS3 eu tenho certeza que dá, mas no PS4 ainda tem que ver, mas deve dar, né? Porque temos aqui, ó, uma entrada USB, tá? Essa entrada aqui ela é 3.0. E, gente, não... ele é bem simples, tá? Não tem muito o que mostrar. Esse daqui, ó, é um botão de liga e desliga, mas não é liga e desliga do controle, tá? É dessa alavanquinha aqui, ela acende uns LEDs diferenciados aqui, tá? Então se você não gosta de luzinha, você vem aqui e desliga. Se você curte, né, você também deixa ligado, tá? Então aqui, ó, é a lateral dele, ele vem aqui com o cabinho. Vamos ver quanto mede esse cabo. Bom, gente, é 2 metros de cabo, tá? São 2 metros de cabo, olha que legal, um cabo relativamente grande, tá? É, você pode ver aqui, ó, que ele não tem mais nada, tá? Nas laterais. Embaixo são ventosas, bem fortes essas ventosas aqui, elas servem para deixar fixo. Você tem que pôr uma superfície aí, ideal para isso, né? Para que ela possa plugar e chupar, entendeu? Ficar bem fixo mesmo. Caso você queira abrir o controle, também tem aqui, ó, umas porquinhas, tá? É só desparafusar aqui. E dá para você fazer uma manutenção fácil nele, né? Ele só tem aqui em cima e aqui embaixo, tá? Essa daqui, ó, é a parte da frente do controle. Ele é todo de acrílico. Aqui embaixo, aqui, ó, ele também é, tá? Não é de ferro, ó, pode ver aí pelo barulho. Um acrílico bem, bem espelhado, né? Olha que bacana. Ele tem aqui, ó, um tema do Taking of Fighters, tá? Tem aqui um personagem. E ele adota esse layout de botões aqui, que é melhor para a ergonomia da mão, tá? Então temos aqui, ó, os 6 botões, tá? E 2 botões aqui em cima, Start, Select. E aqui, a nossa alavanca. É bem sensível, tá? Bem molinha mesmo. Os botões são zero delay. Você pode ver isso nas especificações do produto, tá? Então vamos testar esse controle arcade aqui. Testar no Taking of Fighters. E vamos ver o desempenho dele. Então com o controle aqui devidamente instalado, né? Vamos fazer um teste. Aquele botãozinho aqui, ó, ele serve para ligar o LED. Olha aí, ó, o LED colorido. Tá? Eu não curto muito de deixar o controle assim, piscando. Então eu sempre desligo aqui, tá? Vai do gosto de qualquer um. Eu já configurei aqui o controle. É simples. Pegar um cara que exige muito dos controles, que é esse daqui, ó, o Iori. Tá? E é muito mole aqui a alavanca, cara. É muito sensível, muito mole mesmo. Você pode estar jogando só com dois dedos. É muito mole. Vou tentar jogar só com dois dedos para ver se eu consigo. E aí a alavanca. É muito mole. É muito mole societal. É muito mole. É muito mole. Eu não consigo jogar só com dois dedos. E eu não consigo jogar só com dois dedos. nossa é muito é muito mole mesmo o controle dá pra jogar tranquilo assim ó tem dificuldade da roda yoga aqui ó mas é questão de costume tá questão de costume depois que você joga bastante acostumam com um controle novo melhor aí é dois palitos aí ó de boa da outra especial agora vamos jogar com o iori e aí e aí e aí questão de acostumar com o controle isso daqui vai rapidinho olha considerações finais eu achei um controle muito bom ele é preciso é muito mole aqui tem que se acostumar no começo com isso que é muito mole eu que estou acostumado nos fliperamas de bar que tem aqui em casa né que aquele fliperama mais é alavanca que mais rígida né demora um pouco para se acostumar mas depois se acostumar de boa os botões aqui ó são bem molinho né bem agradáveis de se apertar é difícil falhar alguma coisa aqui muito difícil mesmo como vocês podem ver ó é muito fluido o jogo nesse controle arcade então estou muito feliz aí com a aquisição quero agradecer aí a loja banggood e se você tiver interesse em comprar um item desse daqui o link está na descrição daqui você vai direto com o anúncio desse controle arcade aqui aí você vê o preço também tá eu não vou falar o preço aqui porque o preço costuma mudar às vezes e pode ser que eu falei o preço aqui está desatualizado lá então é melhor você entrar no link que está na descrição e vê lá o controle ver todas as especificações tem mais fotos dele lá olha eu recomendo gostei pra caramba se você quiser jogar aí é relembrar os bons tempos né da da infância jogando nos nos aqui nos emuladores aqui também funciona de videogame né acho que é uma boa é pedida um controle desse daqui você só vai ter que se acostumar é claro né com porque aqui é bem mole mesmo é bem sensível se você não tiver problema de se acostumar então é uma ótima aquisição beleza peço pra vocês aí deixem um like se inscrevam no canal se não é inscrito ainda acompanhe os outros vídeos e a gente se vê aí nos próximos vídeos nas próximas lives beleza gente então vou nessa aí que o yashiro já tá morrendo aqui falou galera Gordão filha da mãe cara eu trocando ideia aqui ele me matando nem aguentou especial beleza galera bebit e aí eu Tchau, tchau.